E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de sobrevivência Galera, esse vídeo de jogo aqui é a cópia do Last Day Eu já trouxe um vídeo passado aí e eu vou estar deixando o link na descrição pra quem quiser baixar, entendeu? Um jogo é bem parecido mesmo, só que até que legalzinho galera Olha isso aqui ó, o que eu tô fazendo aqui galera? Hoje eu vou fazer o seguinte, já que não tem atualização cara, a Kefi não atualizou nada, hoje enganou a gente novamente Entendeu? Geral esperançoso aí, eu vim pra esse jogo aqui ver como é que tá Falei, pô, vou lá ver como é que tá esse jogo aqui, entendeu? Pô, o jogo eles deram uma melhoradazinha, entendeu? O mapa já tá maneiro Ó, já tô pegando as paradas todinha aqui no nosso esquema aqui Galera, nós vamos fazer o seguinte Antes de eu falar o que a gente vai fazer, eu gostaria de pedir pra vocês aí o like Que vocês se inscrevam no canal, valeu? Deixa o like mesmo galera, ajuda o tubarão aí nesse like aí, valeu? E dá um pulo no canal 2 aí, tá? O link tá na descrição aí do canal 2 Tô postando vídeo de pé lá direto galera, voltei a jogar pro Evolution Soccer E pro canal subir, só depende de vocês ajudar o tubarão Porque o começo é complicado, entendeu? Quem é youtuber sabe o que eu tô falando, que o começo é carne de pescoço mesmo, tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, tô indo com essas paradas todas aqui, ó galera Tô pegando essas paradas todas aqui Pra quê? Porque eu quero fazer machadinha, porque nós vamos invadir a casa do boot Subimos de nível aí, ó, nível 2 Eu não tinha jogado, só trouxe aquele vídeo lá pra vocês lá, mas vamos lá Vamos fazer o seguinte, vamos invadir uma casa do boot aí E vamos ver o que que tem na casa desse boot aí Vamos ver se tem alguma coisa diferente aí, tá galera? O World to Survival, galera O World to Survival, acho que é assim que se fala, rapaz Tem esse aqui, tem esse aqui, ó, beleza, ó, repara aí, ó Os mapas tudo iguais aí, ó Tudo no esquema, só muda uma paradinha aí Vários jogos copiando a Kefi, né? E até que a mecânicazinha é legal Entendeu? Então, já que a Kefi não traz atualização Nós vamos vendo como é que funcionam esses jogos aqui, né galera? Vamos lá, vamos botar um correio aqui, ó 44 de corrida, tô peladão, ó, olha isso, ó como é que eu tô Peladão, só tô com as frutinhas aqui, ó Coloquei a fruta ali, beleza, porque a fruta a gente vai comendo, né? Pra não ficar de bobeira Cara, maneiro essas paradas de... Cabe mais itens aqui, né? É o que eu tô reparando, cabe mais itens, ó Vamos jogar aqui, ó Ó, dá pra jogar aqui, ó Ah, moleque, aí sim, hein? Chegamos aqui na casa do boot Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó É... É a mesma coisa, cara, muito estranho Mas tá maneiro, tá maneiro Vamos chegar aqui na casa do boot aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa maneira aqui Vamos lá, ó Tô aqui, ó Aqui só com bomba Olha isso, galera, a casa do boot tá... Tá ali, rapaz Olha a casa do boot Olha a motoca, galera Hi, 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 moleque Aí sim, galera, aí sim Vamos abrir aqui a motoca aqui Vamos ver o que tem pra gente aqui, cara Será que dá pra gente já chegar montando, né, nela? Ó, tem combustível aqui Combustível da moto, beleza Vamos dar a volta aqui na caixanga aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui tem que ter o... Machadinho de ferro já, galera? Pô, aí complica nós, mano Aí complica nós Esse aqui tem a moto, né, beleza? Vamos dar um rolezão aqui Vamos dar um rolezão aqui E vamos começar a invadir aqui, hein, galera? Vamos começar a invadir aqui Caraca, tô tá protegida, mano É a mesma base, cara Aí É a mesma base Então vamos entrar por aqui, ó Vamos entrar por aqui Mas essa tá difícil, cara Pô, tá de... Ah, pensei que não funcionava Beleza Acabou a arma Que isso? Acabou a arma, galera Vamos fazer a machadinha aqui, ó Produzir Produzir Beleza? Vamos fazer duaszinhas só Porque eu não sei se dá pra gente quebrar tudo aqui, ó Vamos ver esse baúzão aqui, ó Opa Já vamos equipar Não, é pegar tudo? Ué Como é que faz pra equipar? Vamos ver essas paradas pra lá Essas paradas aqui eu não quero, não Como é que faz pra equipar? Não dá pra equipar o toal direto, não, galera Olha isso Estranhão Tá, ó Equipou O chapéu também O chapéu igualzinho, cara Só mudou a camisa Mas vamos lá Vamos quebrar aí, ó, galera Vamos quebrar aí Quem sabe a gente consegue mais alguma coisa aqui, hein Porque essa daqui ficou meio... Opa, show Não tem Mas a gente consegue quebrar aqui A gente conseguiu quebrar aqui, galera A gente passa pro outro lado ali É show Passa pra parada do tanque ali Vamos lá Vamos ter que construir outra machadinha aqui, galera Outra machadinha aqui Porque a parada tá ficando complicada ali, hein Constrói aí Beleza Mais duas Mais duas Eu reparei aqui Uma só não desruba, não Mas é porque já tava Utilizada, né, galera É, quebra aí Quebra aí Quebra tudo aí Quebra tudo aí Que aqui a gente Depois a gente pega o ribaú Beleza Show Aqui também, ó, galera Ó Isso Aí vamos invadindo aqui, ó É, só desbloqueando aí É bom pra gente poder equipar nosso Personagem, né, cara A gente vai equipar nosso personagem aí Vou fazer de um em um aí Pra gente não ficar ruim de De paradinha aqui, tá, galera Vamos ver aqui, ó Só de ferro Beleza Aqui também Só de ferro Só de ferro Só de ferro, galera Só de ferro Vamos ver esse baúzinho aqui, ó, galera O que tem pra gente aqui, ó Que porcaria é Cerveja, malandro Isso aqui é câmera Celular Kit médico, beleza Kit médico a gente pega aqui Cenoura Cenoura Eu vou deixar cenoura aqui Vou deixar cenoura aqui Beleza Vamos ver aqui, ó Aqui tem um baúzinho aqui, ó Não tinha um baúzinho aqui, ó Tá, tá do outro lado lá Outro lado lá, galera Sabe Esse aqui não dá pra passar aqui Vamos ver aqui, ó Tem até a parada do tanque aqui, galera Olha isso Sucata metálica Isso aqui é fita adesiva Rapaz Ah, não Dá pra gente equipar A gente só consegue equipar Se tiver aqui no nosso inventário Entendeu, galera Se tiver no nosso inventário A gente consegue equipar Vamos ver essa parada aqui, ó Tem um carvão ali Beleza Tem aqui, pá Isso aqui é o quê? Carne seca Porra, carne seca é uma barra de chocolate, mano Olha lá Ah, moleque Aí sim, hein Vamos ver Deixa eu ver essa parada aqui Pele bruta Isso aqui é a corda pra forca, mano Isso aqui é a corda pra forca Beleza Isso aqui é o quê? Ferro bruto Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó A parada é essa aqui Ah, não Tem uma parada ali Não vai nada Vamos lá Vamos botar aqui Tem Isso aqui é o quê? Prego Beleza Sucata A gente precisa da Picareta aqui Beleza Nós temos a par Nós já estamos equipados ali Pra poder Invadir uma paradinha aí Show de bola Olha lá Ele tem a transmissão aqui do tanque aqui, ó Galera Olha isso Tem a transmissão do tanque Beleza Show de bola Agora, galera O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver como é que tá o nosso inventário aqui, ó Nosso inventário aqui tá lotado aqui de coisa O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a cenoura que tem aqui, né, galera A cenoura Vou jogar pra cá a cenoura Vou abrir aqui a minha mochila Vou jogar pra cá Cadê, galera? Não dá, ó Boa Vamos com aquela parada ali na mão ali Vamos invadir aqui uma paradinha aqui, valeu? Só pra gente ver como é que é Porque, ó, tem um carro aqui, galera Não viemos no carro Vamos ver o carro aqui É, é Vamos ver a caminhonetezinha aqui Que a gente consegue fazer com ela aqui E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Não tem nada na caminhonete Trô, gente Olha a moto do candango aí, ó, galera Olha a moto do candango aí Show Show de bola Se eu não me engano Depois que eu equipei o personagem Mudou o personagem ali Mas vamos lá, vamos lá As mesmas coisas do Last Day, cara Esse jogo aqui Mesma coisa mesmo Mudou nada O Jurassic já é diferente, né? O Jurassic já é carne de pescoço lá Top demais, né, galera? Top demais Jurassic Vamos ver Vamos apertar aqui essa pedra aqui Pedreira aqui E vamos invadir ali com tudo ali Tem uma paradinha ali do dinheiro ali, né, galera? Vamos lá, vamos lá Se vocês souberam de algum outro jogo, galera Que é parecido com o Last Day Deixa no comentário aí Ou manda pra mim no meu e-mail O e-mail fica aí, ó LDG.keller, tá? Que a gente vai dar uma analisada lá E vamos ver Vamos ver o que... O que que tem nesse jogo aí De interessante, tá, galera? Esse aqui eu vim mais pra ver a casa do boot Pra ver se tinha mudado alguma coisa Não mudou nada na casa do boot Então já vamos sapecar todo mundo aqui, ó O mapa ali, ó Pega aqui a paradinha aqui, ó Que porcaria é essa aqui? Opa, tá caído aqui, ó Só é a senha aí, ó, galera A senha Senha do coisa Tá batendo na gente aqui Olha lá, galera Viu? Impressionante isso, ó Olha lá Ha, 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 ha Come aí, beleza Show O camarada ali, galera Opa, tem roda, rapaz Aí sim Aí sim, beleza Show Mochila Vamos equipar O cara tem roda, galera Tem até cartão A Beleza Isso aqui, ó Isso aqui eu não sei o que que é não O que é isso aqui? Rataduras Ih, veio bonito esse daqui, hein, galera Veio bonito esse daqui A senha aí pra quem quiser jogar aí Valeu, galera Vamos matando as paradas aí Olha isso Parece que é mais de longe o jogo, né Parece que o jogo tá mais de longe aí E... Achei interessante Vamos pegar logo esse otário aqui, ó Sapeca ele aí, ó Show Beleza Se abaixa aí Vamos pegar logo outro ali Por trás dali Que aqui a gente é carne de pescoço Vamos ver na... Beleza Já caiu Já caiu deitada, né Corda de forca A gente sempre precisa se visitar Aqui no começo do jogo, cara Isso é impressionante mesmo Beleza Vamos ver aqui O que tem nessa mochila aqui Vamos pegar nas mochilas todas aí, galera Vamos pegar nas mochilas todas aí Olha isso, galera Tem água, galera Tava precisando de água Vou usar água aqui Ali as paradas de carne Eu não quero agora Vamos pegar esse zumbi logo aqui Que tá chegando perto da gente, ó, galera Já sapeca ele Arranquei com o curuco dele Mas já arranquei com o curuco dele Tem mais outro caixote aqui, ó, galera Olha esse Tudo idêntico do... Last Day Opa O que é isso aqui? O que é essa parada dessa? Fiação Beleza Depois a gente vem aqui Vamos lá pegar aí Vem outra parada aqui, ó Vamos na floresta 1, galera Tá começando, hein, galera Tá começando Tem um baúzinho aqui, ó Ah, tem aquele zumbizinho ali Ih, até o nome do zumbi é igual, galera Zumbi errante Olha isso Avacalhado legal, cara Nem pra trocar o nome do zumbi Beleza, galera? Mas vamos lá, vamos lá Nada de bom nas caixotes Tá igual o Akefir nos caixotes, cara O único que mudou de lugar foi o mapa O mapa é confunde, né? Porque a gente tá acostumado a olhar do lado... É... Do lado esquerdo das paradas E o mapa é do lado direito E aqui tá diferente, galera Aqui tá diferente, galera O jogo é mais lento também Vamos pegar ele aqui, ó Caraca, que porra de... Ah, moleque Aquele ali eu achei sinistro, mano Aquele ali é um verdadeiro zumbi, malandro Olha isso Lobo cinzento, malandro Deu até medo Já caiu deitado ali Cadê a nossa vida? Nós estamos com bastante vida ainda Deirida Vamos lá, vamos passando direto aqui, galera Vamos passar direto aqui Pra ver, né? Se a gente conseguir achar mais alguma coisa ali Pega o cara da tocha Pega o cara da tocha, viu? Depois que tu se equipa Você muda a cor da pele, cara Impressionante Mas vamos lá, vamos lá Pelo menos nós conseguimos se equipar aqui, ó Toma Caraca, caiu igual um pastel, mano Caiu igual um pastel aqui Cadê o... Cadê a parada? Tinha do... O outro boot champa Caraca, o que é isso aqui? Tocha, mano Que porra de tocha é essa, cara? Vamos pegar aqui a picareta e o machado, cara Picareta e o machado Vamos jogar esses cartões pra lá Joga a corda pra lá Joga isso aqui pra lá Joga isso pra lá Cartão pra cá Beleza, show de bola Vamos começar a parada aqui, ó, galera Vamos começar Vamos começar a parada aqui Cadê usar? Beleza, show Joga pra lá Cordinha também, beleza Cordinha também E aí, vamos lá, galera Vou deixar no automático aqui pra farmar já já, hein Vou deixar farmando aqui Vocês sabem qual esquema E tem mais zumbi pra cá, galera Tem mais um montão de zumbi pra cá Vamos matar logo eles Eu tô na mão Por que que eu tô na mão, cara? Se aquele outro zumbi lá me deixou as paradas lá Vamos lá Cadê? Vamos ver se a gente acha no mapa o outro zumbi que nós matamos Porra, aqui, ó Aqui Ele tinha uma paradinha aqui de bater, porra Não, ele se lascou, né? Essa é a grande verdade Ele se lascou Vamos lá, vamos pegar Na porrada mesmo esse candango aí Que a gente aqui é carne de pescoço E... Show, loucaute mesmo, ó Pega o outro aí, ó Isso aí, ó Ele tira três de vida da gente A gente tira a serra dele A gente é mais rápido, tá? Agora vamos pegar os dois de uma vez, galera Vamos pegar os dois aqui Que a gente aqui é carne de pescoço E vamos encerrar o vídeo Valeu, galera? Vamos lá Só no pescoço, ó lá Toma Show de bola, galera Ih, tem mais outro aqui Tem mais outro aqui Rapaz, tem um montão, galera Tem um montão aqui, ó Vamos lá Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui Beleza, fiquei full Fiquei full E esse aqui é o Que bate do vidro, mano Esse aqui é o veloz É o veloz e furiosa Beleza, show de bola Isso aí Essa peca ele, pô Essa peca ele ali O outro também é o veloz, cara Veram os dois contra mim Parada sinistra, rapaz Tá maneiro? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Infelizmente aqui, filho Não trouxe a atualização pra gente, tá? E eu queria ver como é a casa do boot aqui Valeu? Tamo junto, abração Foi!